Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das curas do punk, neguinho Pra gostar dos menor que é troca, fuga e me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnata Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pute na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Pute na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Aí, agora que o beat muda elas ficam tudo sem vergonha Eu gostar dos menor que é troca, fuga e me se paiva Quem entra no carro de ladrão do magnata Acende fumaça, já subiu pra cuca A bebe é quente, eu taco o dedo na loucura Pute na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Pute na maluca, todo dia é festa Elas gostam mesmo dos caras que não presta Pecado... 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 Pecado E tu fica apaixonada, o LK que te pega, e tu fica apaixonada Essa é a tropa do Magnata, vem com a tropa do Magnata Essa é a tropa do Magnata, vem com a tropa do Magnata Esse é o DJ LK, é o Paiva Porra